Companhias aéreas internacionais retomam gradualmente os serviços neste sábado, um dia depois de uma falha cibernética sem precedentes que provocou cenas de caos nos aeroportos e afetou hospitais, empresas ferroviárias e financeiras em todo o mundo. A interrupção ocorreu devido a uma atualização incorreta de um programa antivírus do grupo americano de segurança cibernética CrowdStrike Falcon nos sistemas operacionais Windows da Microsoft. O apagão cancelou voos em vários aeroportos, onde centenas de passageiros lotaram os terminais enquanto aguardavam para saber se poderiam viajar. Várias companhias aéreas dos Estados Unidos relataram que já retomaram as operações, ainda que mais de 1.200 voos continuem cancelados. Na Ásia, os aeroportos de Hong Kong, Coreia do Sul e Tailândia anunciaram o restabelecimento dos serviços de faturamento. A empresa descartou um ataque cibernético ou um problema de segurança informática. A falha está sendo corrigida e não afetou usuários de outros sistemas como Mac e Linux. A natureza global da falha cibernética levou alguns especialistas a destacarem o fato de que grande parte do mundo depende de um único fornecedor para serviços tão diversos.